Rolim de Moura tem passado por muitas mudanças administrativas e políticas nesse ano de 2020. A presidente da Câmara de Vereadores, Laudeci Menezes, esclarece os motivos que levaram ao poder legislativo em possar Márcio Matheus no cargo de vereador. Devido a uma situação pessoal do Márcio Magalhães, ele renunciou à vaga de suplente. Então a vereadora Laudeci, presidente desse poder legislativo no momento, tem que seguir a sequência. Então o segundo suplente era o Márcio Atílis Matheus. Convocando o Márcio Atílis, estava ok para ser empoçado. Então na segunda-feira, na data da segunda-feira, dia 15, o Márcio foi empoçado nesse poder, assumindo aqui a cadeira no legislativo, no lugar do prefeito Lauro Lopes, que está ali na prefeitura. Segundo Laudeci Menezes, o legislativo tomou a decisão de empoçar Márcio Matheus dentro da legalidade. Se há uma suposta infidelidade partidária, cabe agora ao Tribunal Regional Eleitoral julgar e tomar uma decisão. Essa situação de infidelidade partidária, que é o que se fala muito, devido a ele ter feito a troca de partido, isso não cabe ao poder legislativo julgá-lo. É o TRE que vai julgar. Isso é se alguém questionar, se for questionado, devido à situação da vaga, que ter perdido a vaga, dizer, não, o Márcio não deveria ter assumido porque ele trocou de partido. Então não cabe ao poder legislativo, à Câmara de Vereadores, principalmente da minha pessoa, como hoje presidente desse poder, julgar. Então eu, no momento, tenho que seguir a sequência. Primeiro suplente renunciou à vaga, segundo suplente o Márcio, e para que eu chamasse o terceiro suplente, o Márcio teria que renunciar também à vaga dele como suplente, como segundo suplente.